O treinamento está sendo além do que eu esperava, é um autodesenvolvimento muito grande, eu estou gostando de conhecer todos os processos, é uma nova oportunidade de carreira que eu estou vendo e está sendo muito além do que eu esperava, é verdade. O Livan é muito dinâmico, ele consegue manter o controle da turma, que é muito grande, passar todo o know-how que ele tem, que é muito técnico, muito específico e eu estou aprendendo muito com isso. A estrutura do curso está bem organizada, ele consegue desenvolver com os níveis ideais, com agilidade ideal. Por exemplo, no começo do módulo ele tira a nossa percepção do que é o coach, trabalha em relação a isso, depois ele vai acelerando o processo conforme a gente vai amadurecendo. A Slack é uma instituição que me passou muita confiança, antes de eu vir para cá eu pesquisei muito, ela passou credibilidade, é isso que eu acho da Slack, ela passou confiança para mim. O que eu vou levar de valor é muito o aprendizado, muito o autodesenvolvimento, é isso que eu vou levar comigo e para poder fazer a carreira que eu pretendo na área de coach da melhor forma possível.